Fala Família Superação, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Jonathan Gonçalves e sejam bem-vindos ao canal. Galera, mais uma entrega de cesta básica que vai acontecer hoje, muito legal. Estou aqui na pousada Rancho Alegre, uma pousada bem legal, tá vendo? Aqui é os quartos, ó, pra quem quiser se hospedar aí, na cidade de Tomado Giru, muito bom. Olha só, esse é um dos quartos, tá vendo aí, ó? Muito legal, o café da manhã aqui da pousada, galera, é top demais. Se você estiver aqui pela cidade de Tomado Giru, em Sergipe, venha pra pousada Rancho Alegre, beleza? Bom, galera, como que vai ser a entrega de cesta básica hoje? Estou aqui na cidade de Tomado Giru, certo? Uma cidadezinha bem pequena aí do estado de Sergipe. Estamos trabalhando aqui, eu e minha esposa, e ontem aconteceu uma coisa bem curiosa. Eu vou estar contando pra vocês aí, explicando como que vai ser a entrega de cesta básica hoje, beleza? Eu vou estar vindo na câmera aí pra explicar pra vocês. Preste bem atenção nessa história, uma história emocionante. É uma lição pra gente. Bom, galera, nós estávamos trabalhando na cidade de Tomado Giru, uma cidadezinha bem legal, tá vendo? Gostei bastante daqui. Estamos aí na pousada Rancho Alegre, ó, beleza? Então, quando a gente bateu na casa de uma pessoa, uma mulher, né? Ela mora junto com a filha dela, uma pequena menina de oito anos, junto com o marido que trabalha na lavoura, certo? Então ela quis fazer uma doação pra gente, porque ela estava sem dinheiro pra poder comprar o saquinho de lixo. E ela doou esse floco de milho aqui, essa massa de milho maratá, né? Só que a gente conversando com essa pessoa, galera, o que que aconteceu? A gente percebeu que ela era uma pessoa bem humilde, né? Ela estava sem dinheiro, não tem condição com dinheiro pra poder ajudar a causa, né? Só que ela quis ajudar bastante o trabalho. E ela doou a única massa de milho que ela tinha na casa dela. Porque ela sentiu no coração de ajudar o próximo. Veja bem, a pessoa fez uma simples doação de um alimento que ela só tinha na casa dela poucos, bem poucos mesmo. Então aí fica a lição. Como que a gente pode, sim, ajudar o próximo, né? Então, galera, automaticamente, com essa pequena doação que ela fez, venha ver o que que vai retornar pra ela. Só pelo fato dela ter sentido no coração de ajudar o próximo. Mesmo sendo uma pessoa humilde, não tendo condição. Então, automaticamente, eu e a minha mulher decidimos levar pra ela uma pequena cesta básica aí, né? São poucos alimentos que a gente conseguiu com as doações aí na rua. Ela doou uma massa de milho flocão sem ter praticamente, né? Ela doou o pouco que ela tinha. Só que aí ela vai receber essa quantidade de alimento aí. A gente vai trabalhar agora. Vamos pra rua, né? Conseguimos aí o arroz, o feijão, os flocão de milho, o açúcar, o macarrão. A gente vamos trabalhar mais um pouquinho agora. Vamos tentar arrecadar mais um pouco de alimento. E confira no vídeo aí como vai ser a entrega pra essa mulher aí. Eu esqueci o nome dela, gente. Mas vocês vão conhecer daqui a pouco. Então vamos direto lá pra casa dela. E esse vídeo que fique de exemplo pra nós. Poxa, ela não tinha nada pra doar, né? Ela não tinha dinheiro pra comprar um saquinho de lixo. É uma pessoa bem humilde. Moro numa casa muito simples. Só o marido trabalha na lavoura. Porém, ela sentiu no coração de doar uma massa de milho. Só que o ato de caridade dela, o coração muito bom dela, vai retornar em forma de cesta básica pra ela aí, galera. Eu tô até sem palavras assim, sabe? Porque a gente pega a cada caso, que a gente fica bem emocionado. Muita gente tem condição de ajudar o próximo, fazer doação de alimento e não faz. São pessoas egoístas, né? Pensa só em si mesmo. Embora partida, a gente encontra cada pessoa humilde, galera. Que mesmo não tendo nada, ela doa, ela ajuda. Então, automaticamente, a gente vai fazer essa doação pra ela aí, ó. Então, num simples toque de mágica, vamos direto pra casa dela aí, ó. Bom, gente, já cheguei aqui na casa da dona Marilene. A cesta básica que já foi entregue. Ela tá com bastante vergonha. Ela é uma pessoa bem tímida, então ela não quer aparecer. Então, vamos respeitar o momento dela. Mas, Marilene, fique sabendo que a cesta básica aí, a gente tá doando pra você do fundo do coração, tá? Muita gente ajuda o canal aí. E a gente escolheu ajudar você com esse pouco de alimento, tá bom? Pelo fato do quê, dona Marilene, né? O fato de você ter sentido no coração de ajudado a nossa causa. Você ajudou com o pouco que você tinha. A gente entendeu que você realmente tá passando um momento um pouco difícil por conta dessa água cortada, né? A gente vai procurar saber o que é essa água aí pra ver se semana que vem a gente consegue resolver pra você, viu? Tá bom. Marilene, Deus abençoe. Qualquer coisa conta comigo. Deixa qualquer comunicado nos vídeos aí, tá? Qualquer comentário que você fazer, eu vou saber que foi você. Tá bom? Então, de coração aí, o canal Superação, com todos os colaboradores, te entrega essa cesta básica, beleza? Beleza. Quero agradecer aqui o VV da Farmácia Simões, do centro da cidade de Tomar do Giru. Todo medicamento que você precisar, você encontra na Farmácia Simões. E também quero agradecer aqui a Pizzaria Paulista, a única pizzaria de forno a lenha da cidade de Tomar do Giru. Pensou em pizza? Corre lá pra Pizzaria Paulista, beleza? Se vocês gostou dessa história aí, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra receber mais vídeos todos os dias, e explode o botão do jóia, tá? Pra que a gente possa estar ajudando mais pessoas aí, e pra que mais pessoas também possam ter a atitude da dona Marilene aqui. Mesmo ela não tendo, passando uma situação difícil, ela escolheu ajudar o próximo. Automaticamente, ela teve ajuda de volta. Então, isso que é gratificante pro canal. Marilene, fica com Deus, tá bom? Tá.